Fala aí gente, tudo bom com vocês? Gu Pedrico aqui E mano, eu comecei a assistir um vídeo aqui no Youtube E aí eu pausei na metade do vídeo E falei, não, 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 pera aí Que eu vou ter que assistir isso aqui com a galera Eu acabei de ver o solo ao vivo Eu acho que o mais Brabo que eu já vi na vida Nossa Ficou lindo demais E tá tão raro isso hoje Tipo de um guitarrista Sozinho no palco Fazendo o solo dele Cara, é incrível isso Vamos ver junto Vamos ver junto Eu nem vi inteiro não Pausei na metade e falei, não, não, não Eu vou assistir junto com a galera Essa parada aqui Então vamos lá O vídeo é esse aqui Bruno Mars e Matheus Rios e Lagos Matheus Assato em Sydney Vamos nessa Tchau 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 Essa moda eu tinha que pegar, né, velho? Mas também o Thaísa, pra fazer isso aí, tem que ser brabo, né, velho, também? Pra ter esse momento aí. Enfim. Eu tinha um monte de coisa pra falar, mas acho que nem compensa. Tamo junto, é só o começo.